o pessoal quem nunca foi trocar uma membrana e de repente não funcionou esse aqui o mf-41 as membranas são iguais mas esse forno tem duas placas uma é o y mas não diz nada atrás do forno de repente se troca a membrana e não funciona vou mostrar diferença entre uma e outra se vocês pegarem uma e outra que vocês vão ver uma tem quatro vias para baixo tem quatro vias para cima e as outras vias são para cima e outras outras vias são para baixo então elas são bem diferentes duas membranas conforme o tipo da placa do microondas muda a membrana então de repente trocou a membrana não funciona a maior parte das funções é porque a membrana está incorreta então elas são iguais iguais os fornos são iguais tudo igual só muda conforme o tipo da placa internamente e daquele joinha inscreva-se no canal e ative as notificações e aí